E aí, gente, vamos falar sobre Oxigênio de 2021, que tá lá disponível na Netflix. Esse filme tá ali no top 3 da Netflix, um baita suspense, muito legal, ele te deixa, assim, com uma agonia até o finalzinho do filme, tu fica numa agonia, porque tu não tem noção do que que vai acontecer. Tu não sabe se a mulher vai sobreviver, tu não sabe se... Ai, sabe, tu fica ali numa apreensão, eu fiquei muito apreensiva durante o filme. E quando tu começa a descobrir as coisas, que o filme te dá umas pistas, que tu pode pescar desde o começo. Mas quando tu começa ali a descobrir o que realmente é, o que que tá acontecendo, o negócio vai ficando cada vez pior. Então, resumindo, né, sem spoilers, é um filme que a Elizabeth acaba acordando com... numa câmara de criogenia, e ela não lembra de nada da vida dela, ela esqueceu completamente de tudo. E ela acorda ali com o oxigênio baixando, já tá em 35%, e vai baixar, e ela vai morrer ali sem oxigênio, se ela não fizer alguma coisa, só que ela também não tem muito o que fazer. Então, o que tu pode atentar no filme? Onde que ela tá? Por que será que ela tá ali? Por que que ela não pode abrir a cápsula? Quem ela realmente é? O que que realmente aconteceu? Então, é muito complicado, o filme, assim, tu fica muito apreensiva, e a Melanie Laurent fez um ótimo trabalho como protagonista, porque o filme inteiro, praticamente, é só ali nela, naquele desespero, naquela coisa de não saber o que que tu vai fazer, o que que vai acontecer, e ela consegue nos levar, assim, sem que o filme fique maçante, um filme chato, né, que não prenda a atenção, ela consegue fazer tudo de forma maravilhosa, e, sem spoilers, o que mais que eu posso falar, que, enfim, é um filme, assim, que vai valer a pena tu assistir, eu fiquei na dúvida, porque é um filme de ficção científica, que oxigênio, será que vai ser legal? Mas, sim, ele vale muito a pena tu assistir, mas fica preparada que tu vai sofrer ali assistindo o filme, até descobrir o que que vai acontecer, porque essa é a maior pergunta ali do filme, o que que realmente vai acontecer, né? Ela vai conseguir? Ela não vai conseguir? Esse é o problema. E eu tava olhando o elenco, e eu não vi a Anne Hathaway no filme, mas tá falando ali que ela tá no filme, não sei, e o que faz a voz do Milo, que é ali o robô de inteligência artificial dela, na câmara, é o Mathieu Amaurique, que fez vários filmes, tanto 107, Escafando da Borboleta, vários filmes ele apareceu também, ele é bem famoso, francês. Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês, esse filme vale a pena assistir, mas vai segurando o coração.